Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um meu, seu, nosso e todo branco, fofoca aí, hein? Porque ano novo todo branco não, porque tem champanhe também. Champanhe, perduraram em control. Sabe que quem vende champanhe, vem pronta pra ser bebida, né? Ai, né lá, eu já entendi direto. Olha aí, né, com esse rosinha aí, né? Nosso casal. E olha que vocês estão grudadinhos hoje. Só tem um agrílico que nos separa, um agrílico. Ô, Léo Lobo, eu tenho uma pergunta pra te fazer. É champanhe ou sidra? É champanhe. Do bom? É do bom. Do bom, a qualidade é boa. Tá, Tuto? É champanhe. Chique, meu amor. E hoje é dia 31, último dia de 2021, esse ano que parecia que não ia acabar nunca. Que parecia uma grande continuação de 2020. Mas ele acabou. E ele vai trazer boas novas. Esse é o programa de trazer boas novas. E se não, boas novas, bons avisos. Porque o programa de hoje é inteiro com Sandra Suzy. Sincitiva. Bruxa. Vidente. Chame como quiser. Mas ela vai fazer previsões para vários famosos. Adoro. Você sabe que Sandra Suzy está na minha vida há muitos anos, né? Como assim? É, meu bem. Sincitiva. Vidente. Bruxa. Está aqui para fazer previsão para vários famosos. E a lista é extensa. Uba. Ó, já te digo que tem mais de 20 nomes. Então, se você é muito famoso, você já põe a família para assistir. Se você estiver assim, se panturrando, se peru, se estiver na praia, na piscina, manda alguém assistir que já te conta o que é que está te esperando. Opa. Vocês querem saber o que está esperando para Faustão? Eu quero. Cadê o Chimim? Eu quero. Xuxa. Eu quero. Meu lobo. Ivete. Meu lobo. Fátima. I'm too in feeling. É de um tudo. Para mim, não sei. Porque da mesma vez teve Sincitiva me bloqueando, deu tudo errado. Fernando Oliveira. Toninho. Tonico. Vamos então. Eu já desfiz até o Chacrinha para eu poder vir aqui para receber aí boas vinhas. Verdade, né? Verdade. Parabéns pelo programa. Se você está curioso pela previsão do mundo dos famosos e você já vai anotar tudo para comparar com 2022, você não perde por esperar. Pode preparar sua tabelinha. A gente vai rodar a vinheta mais charmosa da TV Gazeta. E na volta, um monte de previsões. Será que é em 2022 que a tia e o leão sabem ao altar e a gente vai ser da minha, Tutu? Não sei. Não sabe nem. Agora vou dar a ver vocês da minha. Sandra Suzy em Zira. Vou chamar Sandra Suzy de Sandy Suzy. Roda a vinheta que a gente já volta. Uhul! Agora sim, a gente vai pela próxima hora com muitas previsões. A gente vai fazer fofoca durante, porque todo famoso que a gente traz o nome aqui, o Leão Lobo já levanta a capivara dele. A gente se relembra coisas. Então vai ter fofoca junto. Mas hoje é dia de previsão. Antes da previsão, a gente tem que receber a nossa convidada, porque ela é vidente, ela é bruxa, ela é sensitiva, ela é loira, ela é amiga de Leão Lobo. Suzy, Sandra Suzy, bem-vinda. Olá, meninas. Obrigada, adorei. Adoro estar aqui com vocês, rever meu amigo Leão Lobo, anos que eu não via, né? E que energia maravilhosa esses meninos têm, gente. Já fez muita previsão para Leão Lobo? Olha, eu fiz há anos atrás, mas eu não lembro o que eu falei, né? Já leu até a minha mão. Mais de 17 anos atrás, em outro programa, sim, ele apresentava e eu estive várias vezes lá. E hoje, quando me convidaram para vir aqui, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, vou encontrar Leãozinho. Ruim não deu, hein, Leão? Muito bom. Porque tá aí, ó, passou mais de uma década, você tá firme e forte, as previsões dela não deram ruim. E vai continuar por muito tempo ainda. Ah, é? É. Então vamos conversar com ele. Quais as previsões que você tem para Lion Wolf, para Leão Lobo? Olha, vai desencalhar, vai desencalhar, vai desencalhar, vai continuar com a tia, vai fazer o que, Leão Lobo? Leão tem uma energia maravilhosa, ele sempre foi assim, né, essa energia, onde ele vai, ele tem um coração, ele é muito humano e ele tem um coração lindo e ele sabe do que eu tô falando. Ele mesmo. E vem pra ele, ó, ele é uma pessoa extremamente intuitiva também. Ah, eu tenho muita intuição, sabia? Muito intuitivo, é uma pessoa muito justa, né? Ah, eu sou justiça. Ele não gosta de injustiça. Não, você tá falando do leão. Eu tô falando do leão mesmo, do leão, o leão que eu vejo pela energia. Ai, que linda essa carta. Não é? Essas cartas são diferentes, né? Vieram de Portugal pra mim, de presente, de um amigo. O Bruno mandou as cartas pra você, Sandra? Como é que você sabe? É. É, eu sou amigo de Portugal. O Bruno Júlio. O Bruno Rana, exatamente. Quem é o Bruno, hein, Pepi? O Bruno é um amigo em comum que eu tenho com a Sandra, e ele, às vezes, é o da Paula Lima, trabalha com a Paula Lima. Exatamente. Muito fofo, muito competente. Sim, tia, ele é gatinho, não adianta me olhar assim, mas não, nunca fiquei com o Bruno. Tá bom. Tá bom? Já se justificou. Já tô, exatamente, ela ficou me dando umas olhadas aqui. Agora, Sandra, você falou que leão é justo, leão é coração, leão é muito querido, muito fofo, isso tudo a gente sabe. Eu quero saber como é que vai ser o 2022 de leão profissionalmente, também no campo da saúde e do amor, porque a gente já tem que fazer barba, cabelo e bigode aqui. Olha, tem muitas, olha, acabei de virar uma carta também, porque eu vejo através das cartas, mas eu também vejo pela minha clarividência, e eu vejo o leão, e vocês, na verdade, tendo um trabalho muito grande, tendo muitas coisas novas, muita criatividade, um trabalho com muita criatividade, e leão fazendo mais coisas. Não sei se é teatro, o que que é, além da TV, eu vejo ele fora daqui, em outros trabalhos. Será que as coisas que ele vai fazer não são assim, em namoro? Não vai namorar? De namoro? Você já quer saber da intimidade. Mas é verdade, você sabe que você tá certa, assim, porque no campo do trabalho, eu sei que o Lion foi convidado pra fazer uma série, né, Lion, pode falar? Pode. Mas já falei, né, também, uma série. Junto com a Loma Brusqueta. Foi. E a Bamba, é, e tem uma peça de chá, talvez você faça também, né? Isso, exato. Cuidado, né? E tem outras coisinhas também. Precisa cuidar da saúde, posso falar? Pode. É, eu vi, assim, uma coisinha, mas é coisa, talvez seja um cansaço, um estresse, eu vi um pouquinho o leão, um pouco com, talvez problemas um pouco gástricos, assim, mas não é uma coisa pra ocupar, mas tem que cuidar, né? Alimentação, essa coisa. Eu falo pra ele, olha o que você tá comendo, menino. Mas é verdade. Olha o que você tá comendo. Então é só ter cuidado. A gente tem que aproveitar esse período pra descansar. É, exato. Que ele vai longe. E o amor, você tá fugindo do amor. É, tô tentando expor o amor do leão aqui. Quero saber do amor, né? Então, você quer revelar tudo dele, né? Sempre. Quer abrir o baú do leão. Né? Fala do amor. Olha, na verdade, eu vejo o leão... Eu vejo o leão com amor, mas eu realmente não sei a vida dele. Só um? Eu vejo o amor, eu vejo uma pessoa especial na vida dele. É do trabalho? E é alguém que talvez ele já conheça. Conheço. É, eu vejo ao lado dele. Literalmente? Digamos que é alguém que se aproxima dele. Pode ser um amigo, uma pessoa já conhecida. Entendi. Sim. É tudo certíssimo. Porque ele é uma pessoa muito amiga, né? Ele é muito amigo, ele se doa pros amigos. Mas é que esse amigo que eu tô vendo é mais do que um amigo. É amor. Uh, leão! Mas só pra encerrar o momento, leão lobo, é um amor que você vê ou o leão vai viver muitos amores? Olha, já viveu muitos, hein? Nem vou contar, porque senão o negócio, o bicho pega. A lista é grande, a lista é grande. Mas ó, o passado não interessa. O leão atrai ainda, mas ele já, agora eu acho que ele aprendeu a diferenciar o que é bom, o que não é bom, né? Hoje ele olha com outros olhos. E com esse coraçãozinho aí que ele tem, meu filho? É, né? Tá vendo, meu lobo? Então, boa notícia, boa notícia. Vamos falar da vida alheia, pelo amor? Vamos falar da vida alheia. Nós, esse ano, um fenoz! E você é da minha, você é páginho. Você virou e falou, um amigo, né? Padre? Um amigo do trabalho. Você viu, né? Mas o povo, você viu que, como é uma coisa? Às vezes confundem a tia, ao invés de falar ela, falam ele. Não sei porquê, então. É, pode fazer sentido. Mas vamos falar da vida alheia. A gente separou uma lista de vários somosos, além da gente, óbvio, aqui que não somos somosos, mas a gente é curioso, pra saber. Tutu, quer dar o primeiro nome? Ah, eu quero saber do Faustão, né? Porque a expectativa de 2022 pro Faustão tá bem alta, né? Todo mundo aí tá esperando um programa novo dele, porque afinal ele saiu dessa forma, da Globo, né? Não deu nem tchau. Como que vai ser? Vai ser um sucesso o programa dele? Hoje é, oficialmente, o último dia de contrato dele com a Globo. É verdade, né? Se amanhã já é da Bani. Vai dar certo logo de cara, vai demorar. Vai trabalhar os dias tudo mesmo que ele quer trabalhar. Como é que é, Suzy? Suzy, Suzy, a saúde vai ajudar. Faustão é sucesso, né? Vamos dizer, ele é, ele traz o sucesso, sim. Também vejo o Faustão com alguns problemas de saúde, ele vai ter que cuidar. Problema gastro, então, talvez por causa do estresse, vai passar por alguns probleminhas aí. Eu vejo ele com audiência, só que ele poderá depois, eu não sei se o programa dele é diário. É diário? É, eu vejo algumas alterações, tá? Algumas mudanças aí, talvez mudando mais pro sábado, algumas mudanças. Mas ele vai fazer sucesso, o sucesso dele é garantido. Vai ganhar dinheiro? Ele vai ficar na Band, com certeza, e vai a audiência da Band. Ai, que legal. O negócio é a saúde dele, então, o que ele tem que tomar cuidado? Então, o que eu senti é algo em relação à saúde, entendeu? Ele tem que cuidar. Ele é ansioso, né? Ele tem que se cuidar e muito. É, e bem, o Bauri já tá com setentinha, né? É bom fazer o check-up. Nesse 2021, ele passou por problemas de saúde, né? Foi seu calouro lá no magistério. Ele foi seu calouro no magistério. Ele foi seu calouro, eu lembro dele. O que é o Brastinho? Será que você tá lembrando dele? Quer dar mais um nome pra Sandy e Suzy? Eu quero, Sandy e Júlio, eu queria perguntar pra você do Tadeu Chibite. Porque ele saiu agora, né, do jornalismo lá, do jornal. Vai dar o BBB, né? Acho que vai pro BBB, né? É, vai dar certo. Saiu do fantástico, é. Vai ser fantástica a passagem dele. Esse BBB vai ser bom? Vai ser bom? Olha, Tadeu Schmidt é ótimo, mas assim, ele vai pro BBB. Eu só não consigo vê-lo por muito tempo no BBB. Ninguém para nessa vaga, gente. Hoje, então, hoje, hoje eu não consigo vê-lo assim por muito e muito tempo, não. Lá na frente, eu vejo que haverá outra mudança nesse BBB. Então, eu falo assim, as energias mudam. Hoje, o que eu estou captando é isso. Ele fica um tempo, mas parece que esse perfil, ele é ótimo, mas o perfil dele, BBB... Mas ele está tão envolvido, ele foi visitar a obra, não foi, Léo? Pois é, mas tudo muda. Mas e aí, se ele sair do BBB, ele vai pra onde? Porque voltar pro Fantástico não vai poder, né? Provavelmente pra um outro programa. Que a gente, estou falando assim, eu não vejo essa adaptação muito dele com o BBB. O casamento não vai ser tão bom. É um casamento que é, que não vai ser tão bom. Vai ter sucesso, mas não é o que estão esperando, gente. Mas você está dizendo que ele vai sair da Globo? Não, eu não vi ele saindo da Globo. Ele provavelmente, se isso realmente acontecer, o que eu estou vendo, ele poderá mudar de programa. Vai pro Globo Repórter, coitado. Foi de casa. E aqui confirmou a morte, a mudança. Eita! Realmente, haverá uma mudança. Mas a mudança não pode ser essa de agora, dele começar no BBB? Não, eu perguntei no futuro. É mais uma mudança, né? Além dessa, vai dar uma mudança. Haverá mais uma mudança, gente. E esse BBB vai bem, você acha? Vai fazer sucesso? Hum, eu não vi. Deixa eu ver aqui. Vem pra nós, faz favor. É uma respirada. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto do jeito dela. Olha, mostra que sim, tá? Será sucesso o BBB. As pessoas que vão entrar, enfim, será, vai brilhar, vai ter sucesso sim. Ai, que bom, né? Terá destaque, então. Vocês vão ter muito o que falar do BBB, viu? Vamos ter conteúdo. Vai ser uma fofoca só. Eu acho bom que ela fala, mas mostra a carta. É, ela... Ela queria aquele... Como é que é? Bata, cobra e mostra o pau, né? Não, mata, cobra e mostra a carta. Então agora ela fala a previsão e mostra a carta. Boa, aí. Pá, chupá, chupá. Minha língua é meu chicote. Eu gostei. Agora, Leu Lobo, quem você quer saber? Quem você quer saber? Ah, já que estamos falando do Tadeu Schmidt, o BBB, eu quero saber do Thiago Leifert, que é uma incógnita hoje. Quem? O que aconteceu com esse moço? Por que ele largou tudo, de repente? Vai dar certo, ele tá com problema de saúde, é família, o que é que aconteceu com ele? Meu Deus, ela inspirou fundo, Leu. É. Ela conseguiu. Algo que mexeu muito com o emocional dele. Por isso que eu senti algo assim, ele saiu provisório, por enquanto, da Globo, algo que mexeu muito. Pode ser uma doença em família, pode ser algo que ele ainda não revelou, mas ele vai ficar na Globo. Gente, ele vai voltar para a Globo, é isso? Pode ser uma doença dele? Porque muita gente especula. É verdade. Olha, quando eu penso nele, eu não vejo... Eu não vejo ele doente. Eu acredito, pelo que eu tô vendo, eu vejo uma senhora, pode ser a mãe dele, pode ser alguém da família dele, tá? Pode ser a esposa? Ela não é a senhora, né? Não. Eu vejo aqui uma senhora, tá? E por conta disso, que ele saiu, inclusive, da TV, então? Foi, porque ele pensou, né? Para que eu trabalho tanto e na hora de estar com a minha família eu não tenho tempo de estar com a minha família. Então, ele tá nessa coisa de carência de família e ele fez muito bem, mas ele vai voltar e vai voltar com sucesso total, porque ele é maravilhoso. E qual foi essa carta que você tirou aí pra ele? Aqui eu tirei o julgamento, então. Ele tá passando por momentos, realmente, que ele tem que analisar muito bem a situação de vida, né? O que que vale a pena? Eu ficar com alguém da minha família ou eu estar lá na frente, nas telinhas? Gente, mas suas cartas são lindas pra tatuagem. Eu quero tatuar todas. Só que elas são meio assustadoras. É um monte de caveira. Comprou, meu bem. Olha, essas aqui é do Bruninho. Eu pedi pro Bruninho. Depois eu vou perguntar as coisas de mim, você vai ver, você vai ser as cartas tudo bonitonas e você tatua. Você viu tudo caveira. Até caiu. Caiu umas coisas que foi falar. Você viu que caiu coisa? Que caiu, hein? É minha filha. É minha filha, gente, que caiu. É, aqui cai, move. Não tem problema, não. Faz parte, né? Essa próxima pessoa, eu quero com o Arthur, pergunte. Sabe por quê? Porque eu não me dou muito bem com essa pessoa. Claro, Leandro. Eita, vai, Tutu. Eu pegou. Ana Maria Braga, como que vai ser o ano de 2022 para a Ana Maria Braga no geral? Na saúde, no relacionamento, o programa dela vai continuar no ar? Vai ter o novo louro, José. Vai ter o novo louro. Poderia, né? Não vai ter mais o programa, né? Olha, Ana Maria Braga. Ana Maria Braga também vai ter que cuidar muito dessa saúde. Vai passar por momentos um pouco difíceis nessa saúde, tá? É, mais uma vez. Vai ter que se ausentar um pouco, talvez, dos programas. Olha. Mas todo mundo se ausenta um pouco. Não, por mês, talvez por mês, não férias. Por licença, doença, alguma coisa assim. Eu vejo ela doente. Mas a última vez que ela se ausentou por doença, quase que ela não voltou. Você acha que ela volta? Volta por um tempo, porque depois a Ana Maria Braga quer viver mais a vida dela. Eu vejo ela se afastando um pouco da Globo. Primeiro por doença. Depois ela vai tomar essa decisão, tá? De ficar mesmo fora da Globo. Agora a Ana Maria Braga é pegadora. É. Ela adora um boy. Namora bem, pega boy bem. Vai namorar de novo, Ana Maria? Vamos ver se vem um boy aqui pra ela. Peraí. Boy da Ana Maria. Mas não tem muita sorte com boy também. Olha, vem a carta da força. Então, realmente, ela vai ter um namorado e outro paquera. Fiz o futurista, fiz o futurista. Ela gosta. Faz colaborado forte. Mas essa é a carta da força. Mas é só um monte de rosa no galho. Mas ela sabe interpretar, Pepito. Não atrapalha. Calma. É assim, ó. É o momento da vida que vira alguém pra vida dela. Vira alguém pra vida dela que vai dar mais força, mais ânimo. Ah, tá. Abrir um caminho novo pra Ana. Vai motivá-la mais. Vai. Não é também daqui, viu? Eu não vejo ninguém daqui. Daqui, daqui do Brasil. É pra ser lá da Itália. Vai na Gringo. Agora é o seguinte. Já que você falou da Ana Maria Braga, não tá aqui nem na nossa lista. Mas eu vou ter que perguntar. Pergunta. E Fátima Bernardes, como é que vai ser? Eita! Ele tá, ó. Isso, Fátima Bernardes. Agora você pegou pesada. Vamos ver, Fátima Bernardes. Deixa eu pensar. Fátima Bernardes. Olha, é outra pessoa que vai ter que se cuidar também, hein? De novo, então. Já teve um probleminha aí de saúde, não é? Operou o ombro. É, então, agora... Mas ela tem que cuidar. E eu vejo muito a parte de ovário, intestino, quando eu penso na Fátima Bernardes, tá? Ela teve o negócio do... E, assim, vai ter que cuidar mais da saúde também. Mas pode ser que ela volte com isso, né? Deixa eu ver. Ela fala da vida da parte de ovário e intestino. Aí eu... Não tem que dizer que era outra coisa. É, intestino. É, bexiga. Mas calma, ela e o Túlio vão terminar? Acho que ela pode voltar. Ela volta com o Bonner? Mas o Bonner tá lá cuidando da moça. Olha, esse relacionamento atual, tá faltando realmente colocar uns pinguinhos nos is, tá? E quando falta pingu no i, é chifre. Ah, é fogo, é. Quando falta pingu no i, é chifre, amor. Fala por experiência própria. Esse pingu no i, esse pingu no i é muito importante. Diálogo, tem uns probleminhas aí. Eu não vejo isso há muito tempo rolando, não. Sandy, não é? Sandy, fala. Tem chifre nessa história, Sandy? Pingu no i é chifre? Vamos ver se tem chifre. Chifre? É. Tem, viu? Vai ser no Rio ou vai ser em Pernambuco? Pernambuco. Aí vocês também querem demais, né? Aqui é o endereço, a hora, dão o nome do local. Então, depois vai me processar, hein? Agora é o William Bonner, no meio dessa história. Deixa eu ver se eles voltam. Esse vocês querem saber. Olha, se eu não tava comprando saúde, acabou de ficar, né? Então, acabou de ficar. Não, porque ninguém garante que o chifre não é ela que põe. A gente já perguntou se ia ter chifre, não se era ele que põe. Olha, ele gosta dela ainda, viu? O Bonner? Ele gosta aqui, ó. Ou pelo menos há muito respeito um pelo outro, uma coisa assim. Olha aqui, ó. Ele gosta. Qual carta que saiu? O Imperador. O Imperador. O Imperador. Isso vai no Imperador, né? O da novela lá? O filho, o Cajamento dela foi um livro. Aí, porque eu sou vidente. Ó, e existirá um momento, sim, de afeto, de romantismo entre os dois. Tá aqui. Já que a gente tá no terreno de apresentadoras, vamos perguntar, dizer, Eliana. Vamos. Tá bombando nos domingos do SBT. Será que vai pra Globo? Mas o contrato é longo? Será? Será que a Eliana vai pro primeiro lugar de audiência? Será que ela vai continuar vencendo o Rodrigo Faro? O que é que 2022 reserva pra Eliana? Eliana. Deixa eu pensar na Eliana. A Eliana parece que ela tá mais tranquila, né? Gente, ela fica mais um tempo aí só, né? Nessa SBT, né? É, a TVS. Mas você vê ela mudando de emissora? Não precisa ser em 2022, mas assim, mais pra frente? Mais pra frente. Não é agora, não. É uma coisa mais do futuro, 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 tá? E a pele dela, vai continuar bem tratada, né, Eliana? Porque o rico lá... Vai! Ela vai continuar linda e formosa. A pele é boa, a pele é boa. Falando em linda e formosa, a nossa linda e formosa quer saber se mais ou não. Ah, é verdade. Vamos perguntar. Melhor não, melhor não. Não, eu acho que não. Não, ela gosta de viver desafiadoramente. Você acha? Eu acho. Perguntamos. Vai no Romão. Vou perguntar. Minha conta e risco. Minha conta e risco. Adriane Galisteu. Ela, ela... Como é que vai ser essa... 2021 foi um bom ano pra ela. Foi, foi. 2022 continua? Ela continua lá no Canal 7? Ela vai fazer lá a Fazenda 14? Ela continua lá? Adriane Galisteu. Bom, tá com muito sucesso, hein? Eu acho que ela se adaptou muito bem. É, lá no programa que ela faz, a Fazenda. E pra 2022, eu vejo a Adriane Galisteu com muito mais sucesso. Vai ficar por lá, vai ficar por lá. Ah, é porque a última vez que ela saiu não foi bom pra ela. Não, ela não vai sair. Não vejo ela sair. Eu quero saber de uma amiga minha. É. Que eu quero saber se ela vai casar. Ah, é sobre o amor. De que amiga você tá falando? Será que é a mesma amiga que eu tô pensando? Tô curioso. Porque da última vez... Quem é a sua amiga? Não te dar um contexto. É. Não, o contexto. Da última vez que fizeram previsões pra nossa amiga, disseram que ela ia casar. Mas essa amiga foge de casamento. Ah, é verdade. Ela adora um boy. Mas foge de casamento. Foge de compromisso, entendeu? Verdade. Eu acho que a gente queria saber dessa amiga. Leandro quer dizer o nome dessa amiga. Eu vou dizer. Eu vou dizer porque eu tenho coragem. Vai. Regina Volpato vai casar. Como é que tá a vida sentimental de Regina Volpato? Vamos ver pra Regina. Olha, a Regina, assim, ela vai ter um companheiro ainda, que eu diria, eu chamaria de namorido, tá? Eu não vejo Regina querendo casar, assim como ele falou, não. Não vejo. A Regina vai ter e... Alguma coisa mexeu aqui. Ela foge de compromisso. Foge, ela não tem. Toda hora, mas tá todo mundo dando um boy pra Regina, um boy fixo pra Regina. Olha a carta. Qual que é a carta? A temperança. Ela não tem, mas às vezes ela tem que aprender a ter mais jogo de cintura. Ai, que bonito. Pra tratar os mofs, porque é difícil, né? Ela não tem. Não, mas Sandy, ela é uma das pessoas mais equilibradas que eu conheço na vida. Ela tem muita diferença. Ela é, ela é mesmo, ela é ótima. Só que ela é exigente, sabe? Não é qualquer coisa, não. Mas eu vejo... Amor, Pepitas, amor. Eu vejo um homem bonitão do lado dela. Eu acho que já até falei... Só um? Ó, namorando, né, filhos? É do meio artístico. Ah, tem muita gente que odeia, que quer. Eu vejo que ele é meio ligado, sim, a essas... Pode ser que ele não apareça na tela, mas ele é, tem alguma ligação, sim. Tá na área, né? No seco. Tá na área. Já que a gente tá falando de amigas, vamos migrar pro momento, amigas, então. Porque a gente já fez previsão pro Leon Lobo, mas a gente tem que saber do cacho de Leon Lobo. E pra tia, o que você prevê, Sandy e Suzy? Ai, tira uma carta boa. A tia, a tia, a tia, a tia namora assim, escondidinho, né? É. Ela é dessas. A tia come quieta. Tira carta boa, que eu assusto. Os enamorados, olha aqui. Ah, não. É, é mais, velho. Finalmente a tia vai ter mesmo, vai assumir um compromisso. Olha. Outro? É, vai ter um compromisso sério aí, olha aqui, ó. Vai ter. Ela acho que tá meio em dúvida nesse momento, né? Pode ser que ela esteja em dúvida entre duas pessoas. Mas eu vejo aqui um namorado pra ela, ó. Ai, que ótimo. Viu? Tá entre o pai dos seus filhos e o Leon Lobo. Olha a aliança, olha a aliança, compromisso sério. Olha, compromisso sério. E o cantor, e vários cantores. Ah, eu tenho vários na lista. Eu tenho o Lion, né, que ela vai ter que escolher um. Eu prefiro. É, ela vai finalmente escolher um, né? Tem o Pepito, tem o Márcio do Trio Los Angeles, não sei se você conhece. Mas e profissionalmente, pra tia? Vamos ver. A tia vai bombar, a tia não vai bombar. A tia precisa ter cuidado com o ciático na saúde. A tia precisa se preparar porque ela vai ordenhar vaca na fazenda no ano que vem. Vamos voltar a fazer teatro. E a tia, profissionalmente, vai fazer teatro? Isso. Vai fazer striptease? É melhor, vai ganhar dinheiro com teatro. É, e ó, falou em namorado, já tá pensando na partilha aí. É lógico. Que não tem espaço. Qual carta? Imperatriz. Olha. O que quer dizer isso aí? Olha, assim, eu vejo a tia com sucesso. Tia vai se estrear outra peça de teatro aí. Aí. Segundo semestre, junho e julho. Tão falando pra mim aqui, peraí. Junho e julho, ela vai estrear outra peça de teatro e vai fazer sucesso. Ai, que bom. Vai ganhar mais gindim. Previsão boa, tia. Previsão boa, Eva. Obrigada, Dorninho. Vamos pra outro famoso, Léo Lobo. Quer pizinho? Oi? Quer pizinho mais um famoso? Eu não quero. Eu tava pensando aqui, será que essa peça de teatro nós vamos fazer junto? É nossa, ela é muito doce. Tem quantas escolheram o tutu pede mais um, vai, você faz e trouxe. Vamos lá, Marcos Mignon, o que que aguarda 2022 pra ele? Marcos Mignon, vamos ver. O sol, gente. Ele é sucesso e ele vai ter mais sucesso. Engraçado, eu posso falar uma coisa que eu vejo? Sabe que eu vejo Marcos Mignon no BBB? Será que é uma coisa bem do futuro, né? Ele apresentando o BBB? Eu acho que eu... Mas talvez não tanto, viu? Porque ele vai ter um programa no Multishow pra comentar o BBB 22. Ele é sucesso, garantido. Aqui o sol, vai ser um ano maravilhoso. Demais, assim, programas comerciais. Sei lá, muito lucrativo pra ele, tá? Vem muito din-din pro Mignon. E ele tá ótimo. Essa carta é qual, senhor? Saúde dele maravilhosa. O sol. O sol. Nossa senhora, o sol é bom, né? O astro rei. O astro rei. Ele tá bem o saúde. Vai ser um ano bom, próspero em todos os sentidos pra ele. Eu vejo que sim. Ai, que bom, hein? Que bom. Que bárbaro. Graças a Deus. Eu não vi doença, nada disso, não. Você é no Hulk. Como vai ser o ano que você é no Hulk? Porque se tem o sol, tem a lua, né? Vai continuar com a Angélica? É, agora pode ser que venha a lua, viu, tia? Vamos ver. Verdade. Se tem o sol, tem a sombra, né? O doci do Hulk tá mais fã. Ai, ai. Você quer saber? É, queremos, queremos. Vai continuar com a Angélica, vai pra política, vai fazer sucesso. Vai continuar com o domingo. É, o para ele, eu vou até virar de novo. É, a pessoa já começa com o é. Você viu? É, para ele. Não, altos e baixos. É, a gente já dá uma parada. Altos e baixos, altos e baixos, engraçado. Com os baixos, ele já vai. É, o programa que ele faz também vai passar por mudanças. É uma coisa que tem que mudar algumas coisas ali. A Angélica vai ficar bem com ele? Calma. Eu não cheguei ainda ali. Calma. Eu tô aqui, calma. Eu já vou chegar. E assim, ele é muito estressado. Ele anda estressado. E política, não. 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 Saúde. Olha, ele não sabe que veio a lua mesmo? Olha aqui. A lua. Ah, que veio a lua. Gente, eu sou preventiva também. Então, assim, ele poderá ficar meio desmotivado desse programa, tá? Saiu a lua mesmo? Você tá de brincadeira. Não, eu não tô. Olha aqui, ó, gente. Essa é a lua? Eles viram quando eu puxei, é a lua. A lua. Aqui, ó. A lua. Você viu, Heitor? Vi. Vai dar, Bia, que você passa de ano. Já te falei das minhas previsões. Isso aí é energia de vocês. Vocês ficam pedindo. Olha aí. Olá. Olha, Suzy do céu. Vocês são poderosos. Não, peraí, é a energia da gente. Então, a gente tem que totalizar coisa muito. É claro, vocês falaram, o sol veio, agora vem a lua. Olha aí, ó. É, eu falei. Chamando, chamando. Então, assim, o Hulk realmente vai viver problemas ali naquele programa dele. Ah, foi só no programa. E depois, com a Angélica, eu também sinto que já existe alguma coisa assim. Que um dia tá bom, mas o outro não tá, o outro também não tá e assim vai, né? Às vezes vai de táxi, às vezes pede táxi, o táxi fica cancelando, cancelando, cancelando. Cancela o tempo todo, é assim mesmo. É dias ruins e dias ruins, pelo menos. Dias ruins e dias ruins. Então, precisa sentar e rever esse casamento, porque senão esse casamento também poderá, poderá, gente. Chegar ao fim, acabar. Quer perguntar do seu crush? Coisa. Seu outro crush, você quer perguntar? Ah, eu quero perguntar dele, que fez aniversário agora, é dezembro, dia 12, né, Laio? Fez 91. 91, né? Graças ao bom Deus do Círvio Santos, La, 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 La. o volta para se ver o programa dele o que acontece Silvio Santos não morre nunca não vai morrer nunca, ele sempre vai viver em nossos corações ele é um exemplo de empresário que nós temos no Brasil maravilhoso, e ele recebe cuidados, ele se trata muito é óbvio que na idade dele ele tem seus altos e baixos mas eu vejo a SBT também tendo alguns probleminhas ali, pode ser alguma coisa de contratos que não vão dar certo patrocínio eles vão perder um pouquinho de dinheiro ali mas o Silvio volta para o programa dele? volta, mas não é uma coisa que ele vai ficar assim constante não gente volta, mas volta para casa rapidinho, dá uma passada é, dá uma passada, fala um oi mas não fica não mas os problemas do SBT seriam contratações erradas? isso, contratações erradas vem os enamorados de novo aqui ai, olha a nossa carta mas aí é na coisa assim de sociedades né, coisas mal feitas ou contratos mal se aliar a pessoas que não deveria ter se aliado? talvez? isso, não aliou não fez uma aliança legal ali contratou gente que não deveria ter contratado ali tem umas coisinhas e o preço vem então e o preço vem ai perde dinheiro né, tudo isso se o preço vem também Sandy está na hora de ele vir para o Tutu qual a previsão para o nosso amigo? Tutu Jesus amado Tutu vamos ver Tutu? vamos vamos ver se vem um só para você agora aqui deixa eu ver olha o Tutu ele também é uma pessoa que usa ele é muito emotivo eu vejo uma pessoa extremamente emotiva é uma pessoa que se entrega para o trabalho ele ama o que faz ele só tem que ter sucesso gente capto e aqui vem a carta de mudanças para ele muitas mudanças vai mudar de casa em breve mesmo é melhor não deixar o Tutu ir embora não mantém ele aqui ah não, casa que mora mesmo casa que mora casa de trabalho casa de trabalho ele fica aqui agora mudanças de casa ele pode ter sim ai vai ter que ele precisa de um lugar maior para ele um pouco melhor agora o que eu mais quero saber do Tutu é o seguinte na área sentimental ai todo mundo quer ah vamos ver mas vem todo mundo quer coitado do menino olha não é que falta né é que não é amor o que está por perto dele nesse momento é aquela coisa fico aqui, fico ali mas assim ele vai ter um amor sim eu vejo e eu já falei eu vi um moço de pele morena ah é ela viu um carioca é um bonitão menino do rio ah um carioca nosso aqui o marido da carlinha olha eu não sei se é carioca penambucano mas é bonitão é gostosão é isso que importa isso que importa tá então eu vou aproveitar agora vamos de pepito agora vamos de pepito pode fazer uma previsão vamos de pepito faz uma previsão pepito pepito ai esse precisa o amor pelo amor de Deus não prevê chifre no meu caminho não esse precisa sai do programa pepito Deus pode deixa ela falar é é amor é para não fala nada já tirou fefito a lua de novo pra você oh meu Deus vai viver você no Hulk eu me lasquei bom vai viver momentos românticos você vai acabar se apaixonando fefito mas a lua é altos e baixos nesse romance como que é não porque a gente está falando de amor aqui é muito mas cuidado hein fefito cuidado cuidado para não se enganar sabe quer ser uma coisa muito bonita por fora mas podre por dentro eita que agora coisa finida você gosta de coisa bonita presta atenção quando o bofe começa a falar né presta atenção na essência da pessoa é alguém do meio e será que é alguém novo é alguém antigo que sei lá que é o antigo eu acho que já foi mesmo ó antigo já foi o antigo já foi é gravado o programa então ainda tem o tempo vai virar algo novo e é novo vem algo novo e bonitão é do meio tanto faz do meio do começo do fim eu vejo uma pessoa bonita um gato mesmo um gatão não podendo não menina tô pegando resfriado tô pegando resfriado pega mesmo tô pegando ninguém pega pega sim pega sim pega sim não mita para bruxa só pra encerrar a minha parte daqui despedir o último nome antes da gente migrar pros casais fica junto ou separa eu quero saber profissionalmente pra mim vai ser um ano melhor do que esse porque eu tive um bom ano profissional em 2021 não posso negar vou continuar numa boa seara ou eu vou ter momentos complicados já devo fazer meu pé de meia bom saber né olha eu vejo muita prosperidade pra você vejo sim você com sucesso e vocês quatro juntos são uma energia muito poderosa gente vocês tem que continuar juntos e Fefito vai ganhar mais din din vai ganhar dinheiro só não gasta muito né você é meio não amor tô juntando pra comprar a casa é isso daí então não gasta não tá deixa eu ver aqui segura é ó acreditar mais na sua intuição tá vou lá qual carta é pensar mais antes de agir você às vezes é a papisa você às vezes é um pouquinho impulsivo um pouco é eu sou educada né um pouquinho você foi super assim modesta claro eu sou educada eu sou super é mas não pode não ser totalmente impulsivo e ó acredita mais na sua intuição sabe para e pensa é impossível que eu acredito na intuição vai ganhar dinheiro tá bom vamos pro último nome agora você pergunta dessa apresentadora porque você não é você não ama muito ela né vamos encerrar as previsões pra famosa e vamos abrir pra casais já já mas antes a gente quer marcar um X nas previsões Xuxa Xuxa vamos marcar Xuxa vamos vai continuar brigando com a Mara a Mara vai continuar brigando com ela ela vai continuar na geladeira ou ela irá apresentar algum programa que tá escrito ali Xuxa é maravilhosa olha eu vejo Xuxa apresentando um programa assim vai voltar aí é é vai mas olha gente o programa das drags na Amazon é caravana das drags com Ícaro Cadóf mas vai pra TV aberta também vejo TV aberta eu não vejo só Amazon eu vejo ela na TV aberta e provavelmente Xuxa será vovó né Ai que legal é um sonho dela ela tem muita vontade eu acredito que no segundo semestre nós vamos ter essa notícia ela continua com Junho Juno ah com o marido vamos ver Juno Juno sim continua com ele tá olha ela deu a força olha que bonita a estrela a estrela falei pra você as cartas estão se repetindo aqui engraçado né é mas já que estamos em casais tia é vamos de casais vamos de casais a gente quer propor um jogo Sandra Suzy é o seguinte a gente vai dar nome de casais nem precisa fazer uma previsão super elaborada não tá essa é a parte mais corrida a gente vai dizer o nome do casais tem que dizer fica ou separa tá bom até porque são casais complicados mais rápido né tá a gente vai pra polêmica entendeu tá aí agora parece polemicão assim sim aí Leão Lobo Leão brincadeira esse não você já falou que ia ser bom esse fica vamos pro primeiro Leão Mayara e Fernando Zóio casal ioiô esse é aí é fogo né porque uma hora fica outra hora separa Mayara não tem paciência com ele tá Mayara precisa ter mais calma mais tranquilidade ser menos ciumenta e mais segura e mais segura ela me passa que é insegura ciumenta se for mais segura fica com ele até eu ia ter ciúme se fosse depende mais da segurança dela esse é ela não é eu tô bem eu tô bem que casal você quer saber ah casal é Mayara Carter e Artur Aguiar vai ter o número 18 no caminho deles Jesus amarelo Mayara Card é ah não fica não eita mesmo porque ele vai dizem que ele vai pro BBB né capaz de ele aprontar lá e aí ó eu sinto eu olho pra eles eu vejo instabilidade então assim hoje pode estar junto mas amanhã não sei ele é ele é pegadora não sei mas eu vejo ele meio não sei eu não senti instabilidade ali não tem firmeza Tutu Gustavo Lima e Andressa Suíta tem muita gente que ama esse casal né você prevê alguém sendo acordado de madrugada de novo né 2022 pra terminar não fica 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 ah que legal fica fica eu acho que esse na verdade nem foi viu é foi no marketing já que não foi foi e voltou agora olha minha amiga apresentadora e ele que vai estrear lá uma novela das seis Tata Werneck e Rafa Witt fica assim se gostam combinam é isso a gente sente que eles se gostam não ali tem amor tem muito amor e tem uma filha Clara Maria linda também então não eu sinto estabilidade nesse relacionamento a tia tem um casal específico pra te perguntar porque ela tinha uma queda no boy o boy parece estar com outra tá amargurada né tá bem chateada porque eu não esperava foi praticamente uma facada das costas a Paola Oliveira e o Diogo Nogueira né o Didi o Didi quem mandou você não botar silicone no bumbum ah ela tem ah não sei se ela tem mas ela tem um bumbum nossa é verdade é verdade eu cê viu você viu minha roupa de Natal eu parecia uma talba se tem ou não tem ela tem bumbum ostras a roupa de Natal Deus que me perdoe eu parecia uma talba não sei como o Edson não me botou pra lá achando que eu era sem gário você quer que a gente pergunte pra Sandra se você vai ter bumbum em 2022 a gente pode mas aí eu acho que depende talvez de um procedimento exército a gente pode ir pra tudo bumbum queixo entendeu deixa mas deixa eu falar do casal pelo amor de Deus é pra falar da Paola lá por favor então é o amor olha pros dois eu sinto essa coisa de amor tá é o casal quente deu liga é amor gente pra mim fica fica e você não agora eu queria saber deixa eu ver Luciano Huck e Angélica olha vai depender muito de conversa sabe de rever em coisas porque eu vejo Angélica totalmente zen e eu vejo o Hulk totalmente estressado então se fica assim pode haver uma separação pode haver tudo muda se eles se entenderem ele melhorar um pouquinho com ela né tudo muda aí a coisa pode ficar tudo muda ela vai dar certo agora como apresentadora porque coitada né leão ela é boa apresentadora ela é ótima não dá uma chance pra ela não dá ela tá meio parada deixa eu ver é nesse momento eu não vejo Angélica não trabalhando assim tv aberta não nesse momento não é gente nossa então é vai ficar lá na HBO ela é ótima você vamos de Luan Santana vai vamos de Luan Santana pra gente saber se ele vai ficar ou não com a Isabela Cunha Luan Santana é casa ou separe saíram duas aqui peraí olha só a fica fica bom pelas cartas também o sol e os enamorados então tem romance vai casar mesmo provavelmente casar né vão realmente ficar mais juntos já tava falando até de nome de filha essa energia que vem aqui indica que existe muito amor muito carinho e a veveta hein porque esse ano um monte de gente achou que ela tinha separado mas ela já disse que não separou coisa nenhuma mandou até beijo pro boy e vevete vai continuar com o Daniel Cadê ou não ele gosta muito dela e ela dele gente isso aí é fofoca de que eles não vão ficar juntos não eu vejo juntos vou confirmar tem fogo entre eles tem tem fogo tem amor tem tudo tudo de bom e paixão é fogo e paixão mas você falar em fogo e paixão teve gente que teve fogo no reality show e o futuro ficou em sério né Kate a MC Mirella e o Dinho Alves será que volta? será que eles voltam? porque já se pararam já se pararam não não tem volta não não? não mas não é marketing de rede social só pra ganhar seguidor? é é isso daí é um marketing não volta ganha seguidor mas já doce ganha mas termina mesmo ganha mas termina e fica meu o que vai? é aquele off escândalo o Caio Castro e a Grazi mas a fera vamos voltar? não eu gosto que ela já fala não eles discutem tentaram já mas cai na discussão não dá certo não já não dá mais certo tá? perdeu a liga é uma pena né foi um casal bonito mas eu não vejo não e você sabe Sandy que o Tutu ele é presidente de um fã clube quem o? você tá olhando pra mim eu queria saber eu tô de crítica eu quero a senhora me chama Sandy eu falei que eu ia chamar ela de Sandy porque Sandy é diminutivo de Sandra ah desculpa é não tem problema pode me chamar de Sandy não tem problema é um apelido carinhoso Sandy Sandra Sandy vou te chamar de Fefe desculpa desculpa caiu o prático mas olha aqui o Tutu é presidente e o fã clube ah é só que não é muito fã muito fã dessa pessoa então eu vou deixar ele perguntar desse casal pra você ai Neymar e Bruna Marquezine que o povo não supera esse casal e o povo quer saber se eles voltam ou não olha tem uns dois anos atrás acho que eles começaram a brigar não foi isso? tem até lá no meu canal o YouTube uma previsão que eu fiz que eles voltariam por que que eu vejo ainda isso? porque na verdade foi um reencontro deles dois de vidas passadas isso tá no astral gente de qualquer forma a gente vai olhar vão casar vão casar eu ainda acredito nessa volta eu vou apostar nessa volta sim se aposta nessa volta? ah sim ó eles estão ó justiça eles estão se reequilibrando cada um aprendendo de um lado ele pegando ela pegando nem sim coitada pra poder se unir mas existe ainda amor ali mas se a gente quiser impedir pro bem dela como faz? a gente tem que fazer queria a mulher sou juiz pariu é aí tem que fazer isso mesmo tem que cantar pedir pro juiz parar era publicado já nas vidas passadas entendeu? é isso é uma energia muito forte e aí fica nessa briga volta não volta sabe faz birra um pro outro mas ainda existe amor ali tá bom então esses foram os casais eu gostei eu preciso saber uma coisa essa gravidez da tia vai desencubar? ela tá grávida acho que são gêmeos gêmeos olha acertou é o menino da menina são gêmeos e são do pepito agora eu tenho dúvidas não é prisão de ventre? não não é ventre não é psicológico é gravidez eu desencruo esse ano? desencruo? desencrua desencruo olha a gente então a gente aconheceu os casais e a gravidez agora tá na hora dela chamar um momento porque a gente não é não tem time nosso time é treta a gente adora um bomba rápido é portanto dona Tia está na hora está na hora de você chamar it's it's time vai ter porrada é a hora da treta vamos fazer previsões de treta para 2022 e a gente já começa querendo saber delas amigas e livais desde os anos 80 desde que a Tia foi ficou tada porque quando foi apresentar o show maravilha foi fazer o teste cantou curuminha e pelada esqueceu de descobrir a chapa tá empolgada a Imara maravilha acabou ganhando o lugar dela Xuxa e Mara maravilha como acaba essa treta ou não acaba eu acho que ali não existe muita compatibilidade não energias totalmente diferentes as duas tem personalidade forte a Xuxa e Ariana a Mara maravilha não sei mas olhando para as duas eu ainda vejo treta eu vejo muito acordo entre as duas não com ascendente capricórnio mas é são teimosas as duas vai continuar a treta e o Leão é setorista de uma treta de família a gente precisa saber do desenrolar Leão exatamente quero saber da família Medina vai ter um acordo com a mãe essa coisa toda haverá perdão em 2022 vamos ver família Medina é eu o menino é eu o Gabriel luta por bens materiais muitas coisas materiais em jogo sabe tem gente muito assim ambiciosa ali no meio pode ser que dê uma melhoradinha tá haja mais um pouco de harmonia mas eu não vejo total harmonia ali não eita como era antes que realmente era uma família super unida não volta tão bem assim das pernas volta um pouco mas não totalmente vai ficar uma coisa a ser resolvida Claudio Cante gostou da palavra o que Claudio Cante uma coisa Claudio Cante uma mágoa uma mágoa fica em calma eu ouvi uma vez e você tu tu quer saber de quem ah eu quero saber também da treta que rendeu esse ano né Camila Queiroz versus a Globo como que ficou essa história aí só tem certo tem errado a Camila pode voltar talvez para a Globo ou realmente azedou a relação de vez nesse momento eu não vejo ela voltando não eita ela está muito bem olha aqui ela vai ganhar muito dinheiro veio a imperatriz ela deve ter assinado já outro contrato porque está vindo aqui dinheiro e ela vai ganhar muita grana agora eu não eu não sei o que ela está fazendo mas a imperatriz garante que ela vai ter muito dinheiro e outros contratos será que ela vai ser uma imperatriz e não vai ser olha vai ficar montada no jindim nossa eu perdi essa campanha para ela e no sucesso um pouco ela virou embaixadora de uma langeria ah então meia polegada pelo rei você esqueceu de você sabe que eu tenho um pelo rei né Suzy eu tenho pelo rei que nasce aqui assim você sabe desse pelo rei que eu tenho pode prever se ele cai você sabe né e aí eu esqueci de passar a lâmina eu fui pro teste cheguei lá o pelo rei reinou fez puf porque ele fez puf furou o sutiã e lembra foi parar o sutiã e lá na frente a turma falou não, não, não pela mãe do guarda teve gente que vomitou teve gente que correu já que você tá no pelo rei foi um horror já que você tá no pelo rei você não quer ir pra Rúdiz uma treta então fala o que você ia falar não, eu ia falar ela não aprendeu a sentar com a Hebe ah é, vou sentar que nem a Hebe por favor mostra uma partezinha da coxa uma parte da coxa e a Hebe faz assim é que a Hebe cruza aqui hein a Hebe cruza aqui a Hebe cruza aqui Adriane Galisteu também aprendeu Sandra Suzy Oi gostaria de lhe perguntar a respeito de Zezé de Cabargo e Luciano se a dupla terá continuação ainda ainda será uma dupla é verdade vão ficar juntos em 2022 ainda eu vejo que sim mas ali existe uma coisa assim de como é que eu posso liderança um é líder o outro também é eu vejo os dois se batendo um de frente com o outro então é muito não dá certo essa coisa da palavra os dois às vezes acabam se esbarrando se gostam mas é aquela coisa cada um tem que seguir um caminho Sandy a gente precisa te agradecer mas antes de te agradecer acabou eu queria fazer uma última pergunta porque 2021 pareceu 2020 o ano que nunca acabou verdade a pandemia continuação e a gente está morrendo de medo que 2022 continue a cara de 2020 a gente volta para a vida em 2022 a pandemia acaba a gente vai poder ir para show a gente vai poder namorar encontrar os amigos tirar esse acrílico aqui do lado a gente volta para a vida em 2022 ou ainda demora? vai poder beijar na boca a vontade calma bom temos que tomar alguns cuidados por exemplo se houver carnaval depois do carnaval teremos várias pessoas contaminadas pelo vírus então é tudo uma questão de cuidado mas eu vejo para o ano de 2022 transformação muita coisa boa prosperidade é regido por Iemanjá e Obará então vai trazer muito din-din para nós trabalho mas a gente também tem que se movimentar porque não adianta ficar sentado na cadeira esperando que tudo aconteça Obará seria Oxóssi Xangô então eu falo Obará porque é o que traz a prosperidade nós teremos essa prosperidade sim é regido por Mercúrio então é a comunicação gente vamos que vamos vamos sim vamos voltar para a vida temos que acreditar só tomando cuidado com outras doenças aí né chikungunya e outras coisas mais que a gente esqueceu um pouco mas o vírus vai dar uma acalmada é esse vírus vai dar uma acalmada só que temos outras coisinhas que precisamos também tomar cuidado higiene e tudo mais mas ó vamos beijar muito na boca vai joga tudo pro alto meu Deus do céu e com essa promessa de beijo na boca a gente precisa se agradecer Sandra quem quiser previsões quem quiser consulta com você como é que você acha olha eu tô no instagram é arroba sandrasuziparanormal o meu whatsapp é o 11 9 6991 5123 repete é 11 9 6991 5123 e é pra pedir consulta não é pra mandar safadeza pra ela não viu é consulta é isso tá bom feliz ano pra vocês muita sorte vocês merecem e eu vejo muito sucesso pra vocês muito mesmo amém amém Sandra muito obrigada obrigada por passar essa hora com a gente pelas previsões por ter perdido ou melhor por ter perdido um tempo aqui ó não tava combinada a previsão pra gente só tava combinada com o chamoso então obrigado por você ter tirado esse tempo também pra prever pra gente e a gente se vê em 2022 com muita saúde muita felicidade assim seja aí de casa muito obrigado Sandra um beijo 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 muito obrigado pela companhia nesse 2021 que 2022 seja ainda melhor que você seja nossa companhia durante todo esse 2022 e que a gente se encontre sempre com boas notícias com boas previsões não é não? e muita fofoca e que a gente continue contento feliz ano novo você fica com o especial de ano novo do Mulheres comandado por Regina Fofato até lá até 2022 tchau turma